Bem distante eu te vi, parado a leira do caminho Cabisbaixo e sem direção, te sentindo tão sozinho Coração, coração bateu a música, deixa fogo pra cantar bonito pra Deus Você migna os momentos É todo dia a mesma coisa e você se canção De tanto sofrimento Levante as mãos e declare nesta noite Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai te dar Você vê se ver, pois vai linda Jesus Todos nós cremos nesta noite Se apure a vida inimigo contra ti e se levantar Ele é o penado, ele é o penado, o poder da hora Foi surgido de Deus Foi ungido e foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na sua frente Deus vai na frente Garantindo a vitória para os cristãos Quebrão das correntes Mas jogando os inimigos também Ele é o penado, o poder da hora E o penado, o poder da hora Não há dor, não há dor, não há dor Lá no Egito, lá no Egito, essa corda sumilhou o Tóquio Pará. Eu só tô aí, fé, eu me fiz saber que aquele povo não está mais a morte vira vida. Mas é Deus que vira vida, tudo com a saída, tem uma saída. Adeus, não há Deus, não há Deus, não há Deus, mas não há Deus. Eloi, meu chabai, adorai, adorai, adorai o nome inteiro. Ele é meu chabai, adorai, adorai o nome inteiro. Se levanta, Deus te chora, em nome do Senhor Eloi, meu chão, vai adorar Adoro o nome dele Mas a mão te vira vida, mas a mão te vira vida Dá tudo pra uma saída, mas eu tinha um campeão Cadê os campeões de Jesus aí? Cadê os campeões de Jesus aí? Devonta a cruz, Deus te abençoe Glória ao Senhor, glória ao Senhor E Deus te abençoe, Deus te abençoe Aleluia, André Bem distante, Deus te abençoe Cadê os campeões de Jesus aí? Que coisa linda Jesus, então pode estar te abençoe Te sentindo Coração Coração Você é bíblia É todo dia que a cruz, Deus te abençoe De tanto sofrimento A cruz, Deus te abençoe É todo dia que a cruz, Deus te abençoe Mas a cruz que chegou E Deus vai te ajudar Só esse vento Aleluia Só fulha do inimigo Só fulha do inimigo Quando a gente levanta Ele ordena Ele ordena os poderes Seja julgindo De dor Seja julgindo A remédia superado Pra vencer E reina com ele Deus de meiaus Que Deus vem na tua frente Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os sinceros Quebrando as correntes Sujetando os inimigos Vai sair a vada rocha Vai sair a vada rocha Não mexe não Mas se Deus não há de força Não há como o nosso Deus Lá no Egito Só sessenta de um milhão No céu de Pará Eu só tô aí, céu Me fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira via Pra tudo tomar saída Não há como o nosso Deus Aleluia Ele ordena o meu chão Adora 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 o nome dele Ele ordena o meu chão Ele te amou primeiro Se levanta desse sal Ele ordena o meu chão Ele ordena o meu chão Adora 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 o nome dele Faz amor, espira a vida Faz amor, espira a vida Faz amor, espira a vida Pra tudo tem Tem paz da ira Faz a gente Faz amor, espira a vida E em paz É Deus campeão de Jesus Aí Levante a ponte Que sai da peste E o nome do Senhor Pela tua vitória Nesta noite O nome do Chassu Cadê?